Salve, salve, galera! Eu sou o Alan e sejam todos bem-vindos ao Animotion. Agora pra mais um vídeo do Melhor Engenheiro do Mundo, capítulo 79. E, mano, o cara dominou os mortos-vivos, mano. Trabalhadores incansáveis que não recebem. Os mortos-vivos dominados irão seguir todas as suas ordens fielmente e de forma precisa. Apenas habilidade, né? Dominação de mortos-vivos só pode ser ativada apenas se estiverem encarando os mortos-vivos. Pô, tinha que ter uma condição absurda, né, mano? Meu Deus, se ele não olhar pros caras, os caras vão tá puto, né, mano? Mas se ele olhar, os caras vão obedecer. Meu Deus do céu, mano. População de mortos-vivos controlados, 308. Tempo restante antes do controle acabar. 40 minutos ou 40 segundos, né? Que isso, mano? Que isso, cara? Que isso, cara? Só corre, porra. Mano, manda ele ficar parado e sai correndo, tá ligado? Meu Deus, mano. Meu Deus, cara. Nossa, mano. Que habilidade... Mano, eu achei que era uma habilidade full roubada, mano. Uma habilidade lixo, tá ligado, mano? Sorte que o Goming chegou pra salvar ele, mano. Caralho, mano. Que habilidade troll, mano. Javier. Fala do Javier, caralho. Fala do Javier. Vamos, Lorde Gomingue. Ah, de novo, não. Mano, que... Mano, que... Mano, pintinho periguiçoso, né, velho? Maldito, velho. Dá uma surra nesse... Mano, nesse verme, tá ligado? Será que ele vai sair fatiando os mortos-vivos? Nossa Senhora. Aí ficou tudo, né, mano? Caralho, velho. Ah, não. Ele tá cortando as paredes pra cair terra neles, né? Nossa, mano. Olha a cara do Lorde, mano. Que maluco feio da bexiga, né, velho? Eu amado. Pô, essa habilidade, mano. Caralho, mano. Eu esperava mais. Eu achei que, tipo, mano... Ia dominar os mortos-vivos e o caralho... É, se bem que ia ser muito roubada, né, mano? Ia ser muito roubada, tá ligado? Aí, mano... Porra, só tem que encarar os caras e ter uma duração pequena, mano. Não serve pra nada, velho. Nossa, os bichos estão todos explodindo, velho. Fala do Gomingue. Tem que respeitar, né, mano? Porra, velho. Salvou minha vida. Como você ainda pode sorrir? Você é um cavaleiro de escolta, então deve estar sempre ao meu lado. Mas por que disse isso? Sendo que continue indo até as situações perigosas sozinho, mestre. É, por quê? Por quê? É assim que é, né? Ah, vou ficar bem. Você não precisa ficar bravo por isso. Vi você enquanto estava montando no Gomingue. Usou a si mesmo de isca enquanto evacuava os trabalhadores. Isso quer dizer que, como isca, né? Eu só ia atrair eles e acabar com eles numa jogada. Então, seu plano funcionou? E você viu por que pergunta? O que quer que eu te responda? Tô dizendo pra prestar mais atenção em si mesmo. O que aconteceria se você não estivesse mais aqui? O apartamento, os esgotos também. Tudo iria acabar. Então, a vida de todos os aldeões estaria ameaçada. É, mano. Ele tem razão, tá ligado? Como é que ele tem razão, né, mano? Só que... Não é assim que o Lloyd enxerga, né? Existem incontáveis vidas sendo apoiadas no seu ombro, jovem mestre. Ah, então é melhor deixar um monte de trabalhadores morrer, tá ligado? Cuide mais de si mesmo. Ah, então é isso que tá tentando decidir. Quantas pessoas podem morrer ao meu lado? Não é o que eu quis dizer. Ver você se arriscando sozinho. Então, o que? Acha que esses mortos-vivos malucos não podem machucar ninguém? Você pode fazer um recuo gradual com as defesas dos lanceiros brancos, né? Os soldados territoriais são fortes também. Não tem como você não conseguisse fazer isso. Ah, entendi. O Javier também aqui dizendo assim. Você pode se apoiar na população também, né? Pô, deixa os caras lutar. Os caras querem fazer isso por você e tal, né? Tudo isso é só presunção. Como pode garantir que ninguém iria morrer? Estou trabalhando duro. Tem ideia de como é morrer depois de um trabalho duro? Pô, deve ser triste, né, mano? É tipo você ser despedido, demitido, né, mano? Depois do horário de trabalho. Tipo assim, você trabalhou o dia inteiro. Eu não sei o que é pior, né? Você ser demitido. Quando acaba o trabalho ali, tipo, que nem eu trabalho até 5h30. Mano, chega 5h30 e o cara te demitir. Ou você demitir assim que você chega no trabalho, né? Porque você foi à toa, né? Então, tipo, eu não sei o que é pior, tá ligado? Está certo. Eu sou a pessoa mais importante nesse estado. Esse estado é meu e todas as pessoas aqui também são minhas. Quem vai proteger todos eles se não for eu? É, mano. Não, vai continuar fazendo coisas perigosas sozinho no futuro? É claro. E vou pegar mais dinheiro como risco-benefício. Mano, você tem que respeitar a ideia dele. E, Javier, você que é o protetor dele tem que estar junto, caralho. Como quiser. Estarem ao seu lado. Humilde, humilde. Sua afinidade com o Javier cresceu pela primeira vez. 15, né? 23 pontos de afeição. 270 RP. Tá, caralho. A avaliação de Javier em relação a você aumentou, né? Pessoas a proteger. Pessoa a respeitar, não. Moleque. Fala dele. Javier promete. Estou disposto a morrer em seu lugar se você estiver à beira da morte. Ei, você não tem que fazer isso. O que quer dizer? Bem, só vou fingir que eu não sei. Aqueles mastodontes. Quem iniciou isso? Poderia ser uma retaliação de Asfahan fazendo o dominó de monstros? Não, pelo que eu sei, não há necromante que faria uma coisa tão louca. Tem muita informação sobre Asfahan na novel. Isso não é algo que eles fariam. A muralha de Namaran só está relacionada com magia negra. Vamos parar o trabalho por um tempo e procurar por pistas. Entendido, né? Certo, muralha de Namaran. O que eu posso imaginar agora é um episódio relacionado a eles. Eu já tenho um palpite. Tudo o que eu preciso é achar evidência. Irei garantir que eles levem a responsabilidade pelos danos. É, alguém tem que pagar a conta, né, mano? Alguém tem que pagar a conta. Antes de continuar, já deixa aí o seu like. Se inscreva no canal. Confira os links da descrição. Entra aí no Telegram, no Discord. Também confira as outras obras que eu já li desde o capítulo 1 até os semanais. Tem mais de 15 obras aí no canal, mano. Tudo completinha ou até onde tem traduzido, demorou? Então agora é assinar os recados e bora voltar pro vídeo. Bora lá, rapaziada. Capítulo 80 de O Melhor Engenheiro do Mundo, né, mano? Tamo indo rápido, né, velho? Tamo indo rápido, velho. Olha o que os caras tão fazendo aqui. É como procurar uma agulha num palheiro. É, isso tá certo. Mas ainda precisamos fazer isso. Porque não podemos continuar a construção enquanto existirem variáveis perigosas. Tenho certeza de que tá aqui em algum lugar. O meio de feitiçaria que é usado para magia negra. É tipo uns ossinhos, né? Uns bagulho assim. O Conde Cremo veio do oeste. Conde Cremo? Por que ele tá aqui no meio do nada, mano? Eu gostaria que aceitasse meu pedido de casamento? É! Desculpe, Conde Cremo. Você não faz meu tipo. Ah, qual foi, cara? É óbvio que ele tá falando da filha dele, né, cara? Ah, meu Deus. Mas ele... Essa foi uma boa piada. Foi uma boa piada, mano. E você também não faz o meu. Estou te pedindo pra se casar com minha filha. Isso tão abrupto. Bom, não gosto de papo furado. Então serei direto. Pensei muito depois que você foi embora e fiquei me perguntando se existe alguém melhor para ser meu gênero do que você. Mas de repente você ficou tão famoso. Tenho certeza de que existe montes de nobres que querem conexões com a família fronteira. Então eu fiquei impaciente e não consegui mais aguentar. Quando terá uma data disponível? Que isso, cara? Por favor, se acalme, Conde Cremo. Ninguém mais me pediu em casamento. Lloyd, sim, Conde Fronteira. Que isso? Essas são todas as cartas de casamento que foram enviadas via a casa dos lords do reino. Guardei-as e ia mostrá-las a você mais tarde porque você estava muito ocupado. Todas essas são insinceras. Deveriam ter ido visitá-lo como eu fiz. A cerimônia de casamento acontecerá na região de fronteira. Conde Cremo, vamos ir mais devagar. Me sinto muito mais grato de você me considerar tanto assim. Mas por favor, me perdoe por não concordar com o que deseja. Ok, você é um solteiro de 27 anos. Essa é a idade onde as pessoas começam a pensar se tem alguma grande falha, já que ainda não está casado. Caralho, mano, essa foi pra você, tá? Conde Cremo, pode ser só um pouco, Franco. Mano, o Javier tá se matando de rir. Que canalha, mano. Que canalha vagabundo, né, velho? Ei, para com isso. Para de se mexer assim. Qual é a graça? É porque sente que a família Cremo não chega aos seus pés? Não é isso. Se você só olhar para o seu lado... Mano, a filha dele não quer nem um pouco, né, velho? Nossa, tadinha. Tipo assim, nossa, mano. Casar com o Lloyd, mano. Nossa, ela não quer, velho. Que cara, essa vida parece um cão de pano manga. A mina tá pá, mano. Vocês vão lembrar que não foi ela que deu uma carta para o... Não foi ela que foi lá dar uma cartinha para o Javier, mano? Tá ligado? Lá no... Quando ele estava lá perto dos navios lá, mano. Sua filha mais velha... Ah, não deve ser ela, não. Acho que era outra. Parei qualquer coisa. Alegrentemente. Alegremente, né? Pelo bem do avanço e estabilidade da família. Sacrificarei esse meu corpo. Mano, sacrificarei. Pô, como é que você casa uma mina que fala que tá se sacrificando para casar com você, tá ligado? Parece até como se você estivesse preju a se casar com um rei demônio. Mano, o Javier vai ter um infarto. Ele vai infartar aqui, mano. Você está usando mana para poder se segurar. Para com isso, sério. Gostaria de pedir uma coisa. Apesar de que fazer algo pela família ser importante, acho que os pensamentos daqueles diretamente envolvidos são importantes também. Acho que passar a eternidade de sua vida com alguém é impossível sem amor. Pelo bem da felicidade da sua filha, espero que os respeite ambos os desejos deles. Mano, a mina, tipo assim, claramente dá um quê, né, mano? Christine, parece que quase te deixei triste. Pelo bem do status da nossa família. Pai, eu te amo. Garoto, você está tão feliz assim. As pessoas da família fronteira sempre me impressionam. Caralho, que deselegante dessa mina aí. Podia pelo menos mentir, né, velho? Aprendi uma grande lição aqui hoje. Vamos viver com amor. Caralho, mano. Com amor. Meu Deus do céu, né, mano? E o Lloyd, olha o Lloyd. Que situação, né, cara? Então, não se casar comigo é um final feliz, né? É, mano. Duro, né, cara? Duro, né, mano? Duro. Estou com dor de você, cara. É algo que até meus próprios pais concordam, né? Mano, e o Javier está tendo um infarto ali, né, velho? Aquele maldito não riu no final, cara. Muito obrigada. Olha a cara desse canalha, mano. Vagabundo. Ele está se esforçando ainda mais desesperadamente do que quando lutou contra o Titã, né? No fim, as rejeições foram todas enviadas aos pedidos de casamentos políticos. Há alguns perigos envolvendo o lado político e eles não querem tornar miserável a mulher alguma, né? Parece que foi por isso que a família fronteira rejeitou todos os pedidos de casamento. Brava tudo isso. Mesmo se os fronteiras aceitassem o pedido, a senhora provavelmente o rejeitaria. Ló de fronteira. Ele é igualzinho a uma batata, mano. Mano, que dó, velho. Que dó, mano. Uma batata, mano. Até ela começou a rir, tá ligado? Olha, estádio, você está bem? Precisamos do médico. Não, está tudo bem, não é nada? Faça algumas batatas para os jantaros de anoite. Quero elas cozidas por inteiro, mano. De qualquer modo, deveria ficar de olho naquele que os fronteiras vão escolher. Já que eles se tornarão a família mais poderosa da região. O que aconteceu com a carta que foi mandada a Asfarran, né? Aquelas doninhas descaradas insistem que não tem nada a ver com o dominó de monstros. Estão fazendo um grande escândalo ao invés de se desculparem. Essa é uma clara provocação feita contra o reino magenta. Aquela doninha velha e nojenta, ele vai esperar até que eu levante minha espada, né? Vamos formar uma delegação para ser enviada em breve a Asfarran. Restrinte a todas as formas de cartas até que isso aconteça. As pessoas que estarão nessa delegação, né? Acham que vão misturar em uma batata. Mano, ela vai mandar o Lloyd para lá, né, velho? Mano, o Lloyd só se ferra. Só trabalha e não tem... Nossa, que bagulho feio da porra, né, mano? Caralho, moleque. Encontramos isso no local do incidente. Achamos que está amplamente relacionado com o incidente, né? Mano, no meio da comida aqui, cara. Uma cabeça de cabra, velho. Esse padrão. Já vi isso antes na ilustração da novel. O padrão do reino com a Imperatriz que se tornou má. Nossa, com isso aprendi algo sobre aquela novel que nunca foi mencionado antes. A Imperatriz se tornando má e o incidente na barreira de Namaran estão definitivamente interligados. Muitas coisas mudaram desde que envolvido esse mundo, né? A Imperatriz não se tornou má e a causa do incidente da barreira de Namaran cessou também. Já que aquele incidente só aconteceu por conta dos refugiados do dominó de monstros procurando abrigo em Namaran. Mas aqueles caras estão tentando algo que não estava na novel. Se não me preparar pra isso, vai afetar meus sonhos de ter uma vida relaxada. O mago negro que implantou a barreira de Namaran e direcionou todos à morte. Mano, ele quer ir pra Namaran? Ele vai pra Asfarran? Ele quer construir esgoto? Mano, só sei que ele tá ferrado e não vai casar nunca, né mano? Essa é a dura realidade de um Nerdola, né mano? Implicemente, velho. A vida de um solteiro eterna, tá ligado? Mas bom, muito obrigado a todos pela presença. Antes de deixar o seu like, se inscreva no canal, confira os links da descrição. Entra no Telegram, no Discord. Amanhã tem mais 20 vejo lá e nós estamos juntos. Valeus e valeu!